Galera, esse daqui é o vídeo 2, onde eu vou falar um pouco sobre o meu segundo jogo de tênis de mesa e um dos maiores torneios de tênis de mesa do Brasil, que é a Copa Brasil, que aconteceu no estado de São Paulo. E cara, o meu segundo jogo, ele foi um jogo extremamente legal. Eu enfrentei um adversário de nível muito elevado, o garoto estava com os movimentos muito bons, a técnica muito apurada e eu acredito que eu consegui jogar muito bem também. Eu fiquei extremamente feliz com a minha performance durante essa competição, durante esse jogo. Consegui me movimentar melhor, principalmente porque eu tinha saído de um jogo onde foi muito disputado. O meu primeiro jogo que eu consegui vencer foi realmente muito disputado e eu tive que gastar muita energia. Então, o meu segundo jogo aconteceu mais ou menos 1 hora e 20 minutos depois que eu joguei a minha primeira partida. Não deu tempo de eu conseguir me recuperar bem para conseguir entrar no segundo jogo, já colocando energia total e tentando sair na frente. Nas competições, eu tento ao máximo ganhar o primeiro set, que é para mim já conseguir estar preparado e com um set de vantagem para conseguir buscar essa diferença e, às vezes, tentar fechar com 3x0. Então, eu saí de um jogo muito recente, onde eu gastei muita energia para conseguir a vitória, porque foi um jogo extremamente complicado. Eu tinha um adversário de nível muito elevado, jogando muito bem, acertando diversos pontos. Então, eu gastei muita energia e entrei no segundo jogo com um jogador também muito forte. Foi como eu disse no primeiro vídeo que saiu aqui no canal. Uma competição desse nível, dessa qualidade... Você não tem adversário com um jogo ruim. Todas as pessoas, o jogo é muito elevado, é muito alto, porque ninguém vai jogar uma das maiores competições aí do Brasil tendo um jogo baixo, estando com os movimentos não calibrados, estando errando bastante. Então, está todo mundo muito bem treinado, participando de uma competição como essa. Então, agora, eu quero que você assista esse jogo junto comigo. Eu quero que você também deixe as suas opiniões aí nos comentários sobre o que eu posso treinar a partir de agora para evoluir e buscar aí cada vez mais resultados melhores nessa competição. Fiquei extremamente feliz de conversar com todo mundo que estava lá no evento, pessoas de vários estados do Brasil participando desse torneio de altíssimo nível. E fico muito feliz mesmo de poder contribuir com o desenvolvimento, com a divulgação do tênis de mesa por todo o Brasil, galera. E se você gosta de tênis de mesa, se inscreve aqui no canal 10 a 10, deixe o seu like, clica no sininho e também compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para todos os seus amigos do tênis de mesa. Vamos firme e forte continuar com a divulgação do tênis de mesa pelo Brasil e deixar o tênis de mesa mais acessível para que todas as pessoas possam conhecer, beleza? Então bora assistir junto comigo a segunda partida do meu jogo lá na Copa Brasil. O proprietário do Corolla, Preto. O proprietário do Corolla, Preto. G.A.A. Atenção da rodada das 11 horas e 5 minutos. Atenção da rodada das 11 horas e 5 minutos. Atenção da rodada das 11 horas e 5 minutos. Atenção da rodada das 11 horas e 5 minutos. Boa! 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 . . . O que é isso? Obrigado. Obrigado.